Dúvida muito comum. Posso confeccionar os gráficos que eu utilizo em radiestesia, os gráficos de emissão? Essa muita gente pergunta. Vamos lá. Se você tiver conhecimento técnico para fazer gráficos de boa qualidade, sim. Caso contrário, nós não indicamos. Porque baixar gráficos, desenhos da internet para fazer gráficos pode se tornar um problema, já que existem muitas formas, muitas versões que estão fora dos padrões técnicos. Então, isso faz com que o gráfico não tenha aquelas características que são importantes para um determinado trabalho de radiestesia. Se você não tem o conhecimento técnico para bater o olho num gráfico e saber se ele está certo ou errado, se as proporções estão exatas, tudo, o mais indicado é definitivamente adquiri-los de um bom fornecedor. Quer saber mais sobre radiestesia? Aproveite e conheça os cursos da Escola Internacional de Radiestesia. Um treinamento completo de radiestesia para você.